Depois desse estudo, como que vocês avaliam o papel do Brasil? Aonde o Brasil pode chegar neste mercado de games? O Brasil hoje já é um grande mercado consumidor de games. Então nós somos um dos maiores mercados consumidores e é por causa disso que o Brasil atrai a atenção das empresas internacionais. Agora, no nosso estudo, uma das coisas que a gente percebeu é que o Brasil tem algumas condições muito propícias, mas condições no sentido de ter pessoas qualificadas, nós temos cursos de formação para jogos digitais, mas o retrato que foi tirado da indústria através da pesquisa é que ela é uma indústria ainda de empresas muito pequenas e nesse sentido são empresas que têm dificuldades, por exemplo, de competir com as grandes empresas por causa do tamanho, da sua capacidade financeira. E a outra coisa que aconteceu também na indústria brasileira é que nós temos bons profissionais, profissionais experientes, mas os profissionais não estão no país hoje. Eles foram, por questões profissionais e por questões de oportunidades de negócio, eles estão fora do país. Então, eu acho que qual é a perspectiva da indústria hoje? Eu acho que a primeira coisa, a primeira mensagem que a gente tem do estudo é, isso em primeiro lugar vai depender muito da mobilização dos empreendedores de jogos hoje. Existe hoje uma janela de oportunidade que é, o mercado de jogos está em transição, então vai continuar existindo aquele mercado dos grandes jogos, dos jogos de console, mas existe todo um mercado hoje que já se abriu, que são esses jogos mais leves, os jogos que exigem menor investimento. Tem uma janela de oportunidade que ela também já está começando a se fechar, mas que existe a chance, então, das empresas brasileiras se aproveitarem dessa janela de oportunidade. Nesse cenário, Luiz, o Davi colocou muito bem que nós somos um mercado consumidor de games. Nós podemos nos enxergar mais à frente como um mercado desenvolvedor de games? Sim, eu acho que já teve outras indústrias criativas, acho que a animação é um exemplo muito bom. A animação brasileira, ela conseguiu sair de um estágio de amadorismo, diria, para um estágio de world class, exportando produtos importantes e de nicho. Eu acho que há, num primeiro momento, que a indústria nacional tem que perseguir isso, a excelência em alguns nichos, e aí você, principalmente, aproveitando, como o Davi falou, esse momento de disrupção, onde as vantagens dos países mais experientes diminuem, e a gente consegue, a gente tem algumas agroalhações criativas boas, quer dizer, a gente tem produção de cinema, de animação, de música, que pode ajudar, mesmo comércio eletrônico, na parte de tecnologia de informação, temos bons profissionais também, mas eles estão em outras indústrias. Como é uma indústria que é naturalmente cross, vai ter vários pontos de conexão com as outras indústrias conexas, a tendência é que, conforme a indústria vai se envolvendo, a gente consiga atrair também profissionais que estão trabalhando com comércio eletrônico e outras coisas, e conseguir um grau de excelência, além de também conseguir, talvez, repatriar alguns desses profissionais que o Davi comentou, que estão aí mais de 10 anos fora, com projetos importantes, em grandes empresas, assim como a Índia chegou a fazer, no deputado do momento, na indústria de tecnologia de informação. Acho que uma das coisas foi conseguir atrair e reter profissionais com experiência internacional. Nesse cenário, a gente sabe que a mobilidade está explodindo e que os smartphones e os tablets despontam aí como talvez um disseminador de tecnologia. A gente teve a desoneração dos smartphones, onde foi exigido o uso dos aplicativos nacionais. Isso abriu portas para quem faz game? Porque a Fernanda do BNDES colocou muito bem, também é um mercado muito informal, quer dizer, como conseguirar essa janela de oportunidade com essa informalidade que nós temos? Então, aí a resposta sim, a resposta de... é assim, isso atraiu, acho que a resposta é sim e não, né? Sim no sentido de que, por exemplo, do ponto de vista do desenvolvimento, os jogos para telefone celular, os jogos para tablets, eles são jogos mais simples, exigem um investimento menor, né? Então, sob esse aspecto, o aspecto técnico, existe uma possibilidade maior das empresas brasileiras competirem, mesmo aquelas que ainda estejam no ensaio inicial. Agora, tem um problema especificamente, por exemplo, no caso dos telefones ou dos tablets, que é, hoje em dia, a disseminação dos jogos é feita através das lojas. Então, tem lojas dos grandes... as grandes plataformas têm suas lojas próprias. E você ser visível, você ser visto nessa loja, que é fundamental para você conseguir vender o seu jogo, para que o seu jogo seja jogado, hoje em dia já não é tão fácil, né? Se há um tempo atrás era fácil, quer dizer, era muito mais fácil, hoje em dia você já tem que gastar dinheiro para empresas que fazem com que o seu jogo seja mais visto, né? E, por exemplo, uma das coisas que é bem clara é o seguinte, o jogo que aparece lá nos top 10, naquela faixinha do top 10, esse vende. Os que não estão no top 10 têm uma dificuldade muito maior. Agora, na questão da mobilidade, eu acho que tem um aspecto importante para a indústria nacional, que é a possibilidade de jogos para a educação, né? Que é, por exemplo, todo esse esforço que o governo tem de disseminar o uso de tablets para a educação, né? E, especificamente nesse sentido, é preciso conteúdo nacional. Então, isso é uma oportunidade. Você está já falando da gamificação. Você concorda, Luiz? Como é que você vê essa questão da gamificação? Na verdade, acho que são dois assuntos que correm em paralelo, né? Acho que uma das coisas é você introduzir mais jogos digitais voltados para a educação, saúde, o que a gente chama de serious games, treinamento, etc., que é uma área onde as compras governamentais vão ter um papel importante. E a gamificação, acho que entra no repensar os métodos de ensino atuais, né? Então, acho que aí vai uma coisa um pouco mais ampla, onde os jogos digitais têm o seu papel, a gamificação tem o seu papel, mas aí tem umas outras coisas. Uma das coisas que a gente discutiu com os especialistas, a gente está discutindo também com o governo, é que existe uma pluralidade de situações no Brasil. Então, tem lugar que não tem internet, tem lugar que não tem computador, né? Então, como é que faz? Ou, às vezes, o tablet está lá, ou o computador foi distribuído, mas não tem internet, então o jogo que poderia ser distribuído pela internet não vai poder ser distribuído. Então, a gente tem que repensar algumas coisas, principalmente no interior. Mas eu acho que a gente tem tido uma responsabilidade muito grande na conversa com os cientistas privados e públicos para repensar isso daí, para mandar para outro patamar. Uma das propostas que a gente fez no estudo foi a criação de uma biblioteca, na verdade, inserir nas bibliotecas e nos acervos digitais que são voltados por professores, que o MEC e outras secretarias já montam, ou estão montando, também o acervo digital, além de vídeos, também os jogos. Mas o que a gente enfatizou muito é que não adianta nada deixar lá o jogo se ele não for acompanhado de um treinamento para os professores, de uma... anterior... e anteriormente a isso, pensar os jogos também, como é que eles se encaixam nos currículos, porque o professor já tem muita coisa para... já é cobrado pelo conteúdo que ele já dá. Então, é muito difícil ele colocar alguma coisa a mais se não tiver muito dentro do currículo, né? Porque, no final das contas, ele é cobrado pelo currículo. E, então, essa articulação vai ter que ser muito bem feita. Então, aí, lógico, tem um papel do conteúdo nacional, do conteúdo regional, o que é específico, o que é transversal, tem várias coisas para ver, mas uma das coisas que a gente vê pelas experiências internacionais também é que sem treinamento do professor não vai adiantar fazer só o jogo. E, então, o jogo tem que ser feito também com a equipe multidisciplinar, tem que ter pedagogo e o especialista da disciplina para ter um design instrucional bom. Acho que a gente, o Brasil, teve uma experiência muito importante já com a educação à distância. Acho que já com a educação à distância a gente já viu que a tecnologia ajuda, mas sozinha ela não vai resolver. Então, a gente, tanto os mitos que iam resolver tudo como que não serviam para nada foram já dissipados. Acho que a gente já, a gente entra em jogos digitais com uma posição mais pragmática tanto de todas as pessoas, tanto dos professores, dos gestores públicos e dos próprios alunos também. Então, dos pais e tal. Enfim, acho que tem aí um caminho que já está, pelo menos já está começado, mas ainda tem muita para acontecer.